federal em Brasília. O seu filho, Flávio, negociou 20 imóveis nos últimos 16 anos, sendo que o último deles foi uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. A sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, mora em outra mansão, avaliada em 3 milhões de reais em um bairro nobre em Brasília, com seu filho, Jair Renan, que o senhor chama de 04, e ela também, agora investigada pela PEP, supostamente ter usado um laranja para adquirir esse imóvel. Então é importante refazer a pergunta, qual a origem desses recursos, presidente? Amanda, você é casada com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que eu convive na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui, a minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Porque a minha particular está em pauta então por você. Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não, 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 você não pode me acusar de uma coisa. Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana, é leviana, tá? Vamos lá. Ex-mulher, eu tenho duas ex-mulheres, não tenho contato com elas. Ambas casadas depois separadas de mim. Não sei qual a vida econômica elas têm. Uma é advogada, outra é dona de casa, tá? Eu não sei a vida que elas levam. Um filho meu comprou, na verdade o Flávio comprou 12 imóveis na planta. Você paga aquela micharia por mês, alguns meses depois ele vendeu. A vida dele foi revirada completamente pelo Ministério Público lá do Rio de Janeiro. Não chegaram à conclusão nenhuma. A própria Folha de São Paulo tem matéria, tá? Falando que não se apurou nada no tocante a isso. Você fala de rachadinha. Que rachadinha milionária é essa? 27 milhões de reais? Prática de rachadinha? Também foi aquivado o processo do Flávio. Outra investigação. Você fala em fantasma meu. Que fantasma meu, Amanda? Que acusação leviana é essa? Você não pode fazer isso, Amanda. Presidente, são suspeitas. Você tá acusando duas vezes mulheres também? O senhor mencionou.